Fala, galera! Trouxe uma pessoa muito especial aqui, muito querida, pra conversar com a gente no vídeo de hoje. Ela que é uma profissional da área de tecnologia da informação, é uma profissional super consagrada, uma profissional renomada. É uma coisa impressionante, né? A gente, às vezes, vai almoçar e a gente vai passando pela rua. Cada 10 pessoas que passam, pelo menos 9 cumprimentam a Lívia. Lívia, o que eu queria entender um pouquinho, conversar com você, é sobre a parte de certificações. Lógico, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a certificação Scrum, a minha certificação favorita. Queria saber de você, quando é que foi que você ouviu falar da certificação Scrum? Quem falou? Em que momento foi que isso apareceu na sua vida? Durante a minha vida acadêmica, conforme eu fui me formando e entendendo, estudando, o Scrum foi aparecendo, assim, aos poucos, em aulas de metodologia e ele foi se mostrando aos poucos pra mim ao longo do tempo. E no meu MBA, onde você era meu professor, ele se apresentou pra mim de uma maneira mais clara e foi bem legal, foi uma descoberta pra mim, quando eu descobri melhor como funcionava a metodologia e como ela podia ser aplicada em várias situações, inclusive, a gente... E você já era uma profissional PMP, né? Você já era certificada... Já, já era certificada PMP nessa época. PMP? Eu fiz o PMP, eu fiz o PMP, eu fiz o PMP e depois eu fui descobrir o Scrum, numa aula sua, do MBA. E durante aquele período lá que a gente ficou entendendo como era, foi bem legal pra mim. Naquele momento me trouxe muita luz sobre o que era a metodologia, como ela podia ser aplicada, como ela podia melhorar meu dia a dia lá no trabalho, inclusive. E foi muito legal essa apresentação, né? E durante aquele período lá que a gente estudou, você dando dicas e tal pra própria certificação em si, foi bem tranquilo, assim, até hoje eu me impressiono, eu canso de falar várias vezes pra várias pessoas o quanto foi útil pra mim, o quanto foi muito legal aquele período que a gente ficou lá. E deu o termo certificado, assim, tipo, acho que foi 15 dias depois, né? É, foi... Eu e o Felipe, que não pôs estar aqui nesse momento, mas... Vai ficar até um abraço aí pro Felipe. É, o Felipe, mas eu não vejo a gente foi citar. A gente certificou muito rapidamente depois daquelas aulas, das dicas que você deu e tal. E é uma metodologia muito tranquila de conteúdo, né? Em relação ao PMP, que é pesadíssimo. Eu levei quase nove meses estudando pra poder passar na prova do PMP. É, o guia, né? São menos de 20 páginas, né? É um tempo muito tranquilo, né? Bem tranquilo, dá todo dia antes de dormir, dá pra ler, se quiser. Muito rápido. O próprio conteúdo em si é leve, é divertido, né? Posso dizer que é divertido você aprender a dividir as coisas e como que você aplica e tal. É uma dinâmica bem legal, né, o Scrum tem. Então, foi bem tranquilo, assim, pra mim. Foi bem legal conhecer o Scrum e o que veio depois, né? E aí, assim, a gente, às vezes em tecnologia, a gente tem modismos, né? Aparecem coisas que são modas e muita gente corre atrás daquele item, tira uma certificação, estuda um assunto e depois não some, né? Aquele assunto já não existe mais. Você entende que o Scrum, entre esses assuntos que surgiram, né? De verdade, o Scrum surgiu em 95, tá? Só pra gente pontuar. Ele foi mais formalizado no final dos anos 2000. Tá, 2010, eu acho que foi, de fato, uma das primeiras publicações de guias, né? Ele começou a ganhar uma amplitude. Hoje, a gente tá em 2018, né? A gente conversou, acho que a primeira vez sobre o Scrum em 2013. Foi. Eu já tinha escutado falar um pouquinho antes. Eu não sou exatamente novinha na área. Sou experiente. Eu acho que o Scrum não se trata de uma moda, né? Talvez ele venha se transformar ao longo do tempo, ele possa ter várias frentes diferentes combinadas com o Scrum, ele pode se melhorar através da própria atualização que é feita basicamente anualmente. E isso é um ponto importante. O Scrum até, ele adotou um modelo de atualização bem diferente de vários outros conteúdos, né? Ele usa um site, até fazer uma publicidade, né? A gente vive fazendo publicidade com os outros de graça, né? Que é o uservoice.com. Que qual é a ideia desse site, né? Não tem nada a ver com The Voice, tá? Não é cantoria nem nada. Sonhei com você! Você ia aparecer no meu marco! Mas a ideia é que as pessoas, elas vão e opinem sobre o que elas entendem que pode acrescentar ao guia, né? Isso pode ser feito por um produto, por um processo, no caso, para o Framework Scrum. As pessoas vão lá, colocam uma ideia. E a comunidade que trata aquele assunto, ela vai votando. Então, ela fala, ah, eu acho essa ideia muito boa. Ou essa ideia é boa, mas poderia trocar aqui. E as últimas atualizações, elas não vêm essencialmente dos dois escritores principais, né? Elas vêm do público. Então, as pessoas vão lá, votam. Lógico, tem o carinho deles, né? Eles dão manutenção naquilo. E eles vão lá e falam, pô, isso aqui é legal, vamos encaixar isso aqui. Ou também falam, ó, isso aqui a gente não combina. A gente pode estar amarrando demais e a gente quer que ele tenha flexibilidade, né? A gente quer que o Scrum possa ser usado não só em projetos de software, mas de software, inclusive, assim, não quero só de software de Java. Não, eu quero .NET, quero poder estar, sei lá, até nos Frameworks JavaScript. E talvez até além, né? Eu até queria comentar, né? A gente estava olhando a pauta do Scrum Gathering desse ano e a gente tem vários, também não estou fazendo, não sou patrocinado pelo Scrum Gathering, né? Quem sabe um dia, mas eles estão com várias pautas de educação, né? Existe o guia do Scrum, eles têm pautas relacionadas à área jurídica, vai ter gente comentando, atleta de alta performance. Como eu estava te dizendo, dá para usar para a vida, né? Dá para usar o Scrum na vida. Você consegue encaixar a metodologia em vários aspectos, né? Como você estava falando, educação, na vida, em qualquer outro lugar, como em esporte, administração. Só não pode fazer de um jeito chato, né? Tem que fazer de um jeito que... É, você tem que tornar a metodologia no teu dia a dia leve, né? Eu acho que o objetivo é exatamente que você possa tornar a coisa ágil. E estar trazendo essa agilidade, você também transforma a coisa num pouco mais leve, né? É muito mais difícil hoje, para mim, ver as coisas em blocos grandes e entregas grandes do que você fazendo a coisa ser mais dinâmica, né? Até porque o mundo, acho que hoje... É muito mais dinâmico. ...pede, né? A gente tem aí, por exemplo, o movimento DevOps, que é um movimento que declara oficialmente, né? Que ele vem do movimento ágil, que ele está muito ligado à parte do movimento e operação de sistemas, né? Na parte de tecnologia. E esse movimento, você pega na literatura deles, casos práticos, casos reais, de fazerem subida para a produção dez vezes ao dia. Pois é. Então, eles fazem dez deploys do mesmo sistema no mesmo dia. Mudança de requisito, uma série de coisas que você num bloco grande, você passa e que se você não tiver uma maneira de agilizar coisas no dia a dia, você acaba que se perde hoje em dia. Acho que você nem consegue mais fazer a coisa de um jeito tão em grande forma. Sim, se torna burocrático, né? E aí, o sucesso que a gente vê nas startups, nas fintechs, nessas empresas, com certeza está ancorado ali na parte do... não só do Scrum, tá? Mas todo o movimento de métodos ágeis, o movimento de management 3.0, toda essa parte ela está ali muito encaixada, muito abraçada, né? É, eles vão fazendo com essa energia ali para melhorar nosso dia a dia, que é tão pesado na nossa área, né? Então, Lívia, e assim, um ponto acho que é interessante, quando a gente fala de certificação, e aí eu não estou falando especificamente de certificação Scrum, mas de qualquer certificação, quando você vai contratar, quando você vai recrutar alguém, e aí até uma experiência prática tua, você considera no currículo de um profissional se ele é certificado, se ele não é certificado? Você avalia essa questão? Ah, sim. Especialmente na área de TI, as certificações, elas têm um peso bastante importante, todas elas, as Scrum também e principalmente. Posso dar um número? Olhando o site, o Global Knowledge, ele coloca a certificação Scrum Master como a oitava mais reconhecida nos Estados Unidos. O salário médio anualizado de um profissional dessa área é em torno de 106 mil dólares por ano, tá? Então, eu acho que compensa, tá? O que acontece é o seguinte, muitas vezes o contrato com o cliente, né, clientes grandes, eles exigem as certificações, né? Você, como empresa, você tem que ter profissionais certificados. Então, isso certamente é um valor, ele gera valor para a empresa ter profissionais certificados e isso se reflete, obviamente, nas contratações. Se o profissional é certificado, quanto melhor a formação dele, quanto mais certificados ele tem, que tem uma abrangência, uma importância, como a Scrum, por exemplo, melhor ele é conceituado, melhor ele é pago, mais difícil é contratar um profissional desse. É uma coisa que eu recomendo fortemente, profissionais especialmente na área de TI tenham certificações, como a certificação Scrum, né, que, obviamente, que é um reflexo do conhecimento da metodologia para ser aplicado, especialmente para a fábrica de software, para clientes grandes, você usa mesmo, assim, não é só a certificação por ter. Hoje em dia, quem faz, quem trabalha em fábrica de software e não conhece Scrum, tá morto. Com certeza. É, é um selo de qualidade, né, e às vezes você tem dois profissionais muito parecidos, de formação acadêmica, da mesma faculdade, idades próximas, experiências profissionais próximas, e às vezes você tem que selecionar entre um e outro, né, e aí a certificação lá nessa hora pode pesar. É, quase sempre, e pesa, viu? E aí você está falando, inclusive, que a certificação Scrum Master é uma que pesa. Bastante. Importante, né? Importante. Lívia, queria te agradecer aí a tua disponibilidade, foi maravilhoso estar aqui, conversar com você, tá? É, se puder, volta mais vezes aí pra gente gravar outros vídeos. Bom, peraí. Obrigada pelo convite. Valeu, gente. Tchau.